Música O S.S. Sampa dessa semana foi investigar dois edifícios na Fegresia do O, no bairro de Vila Morro Grande. A rua Raimundo Cunha Matos tem dois edifícios, que é uma igreja e um prédio, que estão abandonados há mais de 30 anos. Os dois edifícios foram construídos pelo dono da pedreira, que é o Sr. Tomás de Melo, para os funcionários da época. Era o ponto central da cidade, era um ponto de encontro desses funcionários. E até hoje muitos ainda se recordam, passaram a infância lá e tem um carinho muito grande pelo local. Música Música Onde você vê pichações... Os prédios estão deteriorados. Quando você entra na rua, na verdade, é bem deserto. O que chama a atenção é que os dois, né? As duas construções são uma de frente para a outra. Música Hoje a rua tem apenas nove casas. Então até hoje essas casas pertencem à pedreira. Aliás, lá é uma área enorme, né? Então na época a pedreira foi muito conhecida. Os estrondos das explosões das pedras eram ouvidos por vários bairros. E até hoje algumas pessoas ainda não esquecem do barulho que elas faziam. Atualmente existe um projeto de um sindicato para recuperar esses dois edifícios. Então eles querem transformar o antigo cinema numa casa de cultura e a igreja reformar para devolver para a comunidade. Música Esse projeto existe desde 2005. Só agora que ele está sendo estruturado. Então a expectativa é que ele seja aprovado e que esses imóveis possam voltar a ser utilizados pela comunidade. Música Se no seu bairro tem alguma construção abandonada e você quer que a reportagem do Diário vá até o bairro Mande um e-mail para denuncia.com.br Música